No dia 17 de outubro, o pastor de uma igreja evangélica sofreu um AVC durante uma pregação. Jeter Silva, de 48 anos, veio a óbito. Ele estava cantando no altar da igreja, que fica no bairro quilômetro 90, em Cachoeiro, quando foi acometido de um mau súbito. Não deixe um soldado ferido morrer. Aleluia! O médico neurologista explica como e por que o acidente vascular cerebral acontece. O AVC ocorre quando ocorre alguma falha na circulação cerebral. Pode ser, daí tem dois tipos. No caso do hemorrágico, ocorre uma ruptura do vaso cerebral e extravada sangue para dentro do cérebro. E no AVC isquêmico ocorre uma obstrução dessa circulação. Daí uma parte do cérebro fica sem sangue. Isso aí vai gerar os sintomas do AVC. O AVC é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. O caso do pastor que a gente mostrou no início da reportagem emitiu um alerta para entender quais são os sinais da doença. Os principais sinais de alerta, até no Brasil, foi abreviado com a sigla SAMU, que é S de sorriso, que é o sorriso torto. A de abraço, que é o abraço fraco, uma parte do corpo fica fraca. A pessoa perde uma força da metade do corpo. E M de música, a pessoa não consegue falar direito. Então esses são os sinais mais comuns. Tem outros, dor de cabeça forte, muito forte, tontura muito importante. Tem outros sinais, mas esses aí são os principais. O levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostra que entre 1º de janeiro de 2021 a 16 de outubro, mais de 78 mil pessoas com AVC vieram a óbito. Número bem próximo do registrado no ano anterior, quando 79.984 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. A pandemia trouxe efeitos negativos para o diagnóstico e tratamento da doença. Segundo o médico, muitas pessoas ficaram com medo de se infectarem com a covid e abandonaram seus tratamentos, chegando com a doença em estado mais avançado nos hospitais. Isso atrapalhou bastante. Isso foi um relato de vários hospitais. Na realidade, o importante, quando a pessoa tem esses sinais de AVC, é procurar uma emergência o mais rápido possível, procurar ligar para a ambulância ou ir por conta própria do hospital o mais rápido possível. E o medo da pessoa ir para o hospital durante a pandemia atrasou bastante o tratamento dos pacientes. Agora a pandemia reduzindo um pouco e está voltando mais à normalidade. Mas existem tratamentos bem eficazes nesses casos, que podem ajudar em um melhor resultado e na prevenção. Doutor, a pandemia atrapalhou no atendimento precoce? Isso atrapalhou bastante. Isso foi um relato de vários hospitais. Na realidade, o importante, quando a pessoa tem esses sinais de AVC, é procurar uma emergência o mais rápido possível, procurar ligar para a ambulância ou ir por conta própria do hospital o mais rápido possível. E o medo da pessoa ir para o hospital durante a pandemia atrasou bastante o tratamento dos pacientes. Agora a pandemia reduzindo um pouco e está voltando mais à normalidade. Caso alguém tenha sinais e comece a ter AVC, é preciso ter alguns cuidados que são ressaltados pelo médico. Na realidade, o melhor a ser feito é deitar a pessoa e ligar para a ambulância, para o 9-2 ou a ambulância de remoção do convênio da pessoa e procurar um hospital mais próximo que esteja preparado para tratar pessoas com AVC. Então, a gente orienta os pacientes que, quando a pessoa tem AVC, são sintomas súbitos. Então, não é para tentar ficar marcando com neurologista, cardiologista. O tratamento é hospitalar. O tratamento é hospitalar.